Aumentou a quilometragem! Aumentou? Você errou em algum lugar? Está 38 agora Ele não está saindo do ácido Você errou em algum lugar? E aqui pessoal o rio passa pertinho da estrada Que top Dá até para ir ali Naquele topo Então vamos lá, vamos lá que tem muita coisa para a gente ver A gente está na metade da viagem Pessoal de volta para Joaquina E que show da natureza que a gente acabou de ver Aqui para todo mundo ver para todo mundo aproveitar na beirada da estrada E a cachoeira continua Que a gente continua subindo E o rio vê descendo Está toda a nossa Esquerda aqui Pessoal continuamos subindo Só que agora a gente foi para o outro lado Aqui deixamos o rio Jaguari Para a nossa Esquerda E bora lá E agora Acredito que vamos descer Aí do nada Mais uma ponte de madeira Mais uma entradinha de outro sítio Pessoal e olha onde a gente caiu Numa estradinha Que não parece que passa carro Mas tem várias casas bonitas É um paraíso perdido E aí E aí E aí E aí E aí Bianca está preocupada em ver se Será que estamos certos? Será que estamos errados? Vamos para baixo A gente subiu E vamos que vamos Atravessando a mantiqueira Poderia ter ido na outra Bianca Ué, eu acho que você foi meio errado Aumentou a quilometragem Aumentou? Uhum Você errou em algum lugar? Está 38 agora Ele não está saindo do azul Você errou em algum lugar? Eu vou Eu vou voltar então O nosso ponto de chegada é do outro lado Meu Deus do céu Da Valência que é que dá para manobrar Bianca Pessoal A gente errou um pouquinho Acredito que Vamos ter que voltar aí alguns quilômetros Mas eu não vi a entrada Passamos direto sem perceber Aqui Aqui tem uma estrada Mas não é essa daqui A gente já errou bastante tempo Então Acho que foi esse Aquelas casas ali que você falou Ai, isso aqui não é Parece que não é estrada não Realmente não é Mas foi bom, né? Tivemos experiência aqui no meio das araucárias E vamos voltar Olha onde a Joaquina tem que passar Relembrando o tempo de Transamazônica E eu acho que a gente passou bastante, hein? Pessoal A gente está voltando bastante Nós demos um Um vacilo grande aí atrás Está falando que a 800 metros A gente tem que entrar A nossa direita Passamos por essa entrada e não vimos E aí a gente começa a ficar preocupado Que nós estamos rodando no álcool O álcool gasta bem mais E corre o risco de a gente ficar sem combustível Mas estamos em casa E eu não lembro de ter visto nenhuma Nenhuma entrada aqui não Agora aquele momento de tensão O GPS está mandando entrar a 200 metros A nossa direita E a gente não lembra de ter passado Nenhuma entrada aqui Será que é mais uma daquelas Pegadinhas? A gente passou Da ponte, ó Olha só Nós entramos aqui nessa ponte Não pode entrar Você ficou tão encantado com a ponte Não, mas não tem outra entrada É o caminho que nós viemos Vamos lá Tem sim Ah, era aqui pessoal Tava escrito ainda Gonçalves Que só vou cair Tinha placa e nós se perdemos Você se... Meu Deus É pra frente Agora a gente não sabe Ali é um desvio E aí? Gonçalves, é aí pra onde? Nossa, se você seguir Eu também estou perdido Já fui pra lá Já andei dez quilômetros Já fui pra lá Já andei dez quilômetros Agora tem um aventureiro aqui Que falou que nós estamos no caminho certo Ele falou que está perdido também Então é dois perdidos Só que ele está numa Land Rover, né? E provavelmente tem gasolina Pois é, se a gente esqueceu de avisar ele, olha E é subida, pessoal Como é que a gente passou ali e não viu aquela entrada? Três pessoas E aqui é... Off road Outro Estão subindo tudo que a gente desceu Aqui a gente não voltava não, né? Não Ali naquela entrada a gente não vai Vai filmar com um monte e esqueceu de olhar a coca E eu também Minha copiloto também está fraca aqui do lado Pelo menos eu te avisei que você estava no caminho errado Eu acho que aqui é o caminho do céu, hein? Amém Olha isso Subimos Agora vamos Descer Aquela parede Acabamos de descer ela E vamos descendo Agora estamos a... 23 km Nós ficamos tão empolgados com a estrada, com a vegetação Que a gente acabou errando lá feio A gente errou uns dois quilômetros por aqui Pô, massa Pessoal, mais um... Um tribo daqueles que a gente erra Com até algum... Algumas informações, mas é só olhar as placas com calma que não se perde E aqui parece que a estrada melhorou E aqui parece que a estrada melhorou Nós pelo mundo a viajar Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar O churrasco do gaúcho, o açaí com o camarão do Pará e do Amapá Não tem como recusar A galinha com piquito Goiás a ser igual Cardim de sol do nordeste A preferência nacional São Salles, ela é Cristo Nós pelo mundo a viajar Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar São Salles, ela é Cristo Nós pelo mundo a viajar Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar Nossa vida na estrada, por todo o Brasil afora Vamos do sul pro nordeste, do norte pro centro-oeste Cruzando todo o país, no asfalto ou no chão Provando da culinária de cada região São Salles, ela é Cristo Nós pelo mundo a viajar Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar São Salles, ela é Cristo Nós pelo mundo a viajar Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar Deixamos a área de floresta E agora chegamos em área de sítios O churrasco do gaúcho, o açaí com o camarão Do Pará e do Amapá, não tem como recusar A galinha com o piquito, o goiás a ser igual Cardim de sol do nordeste, a preferência nacional São Salles, ela é Cristo Nós pelo mundo a viajar Na Kombiju, aqui na Motorhome, nosso lar São Salles, ela é Cristo Nós pelo mundo a viajar Muito bonito pessoal, muito bonito mesmo Olhem isso Não dá vontade de ligar a câmera Pessoal, chegamos em mais um bairro E olha que coisa linda As casinhas aí no meio das Arocárias Vamos ver se tem nome É bastante casa, Alimento X ali atravessando a estrada E pelo jeito, vamos subir mais uma serra Primeirinha porque aqui o bicho pega, hein? Elemento X A gente acha que é obrigador as casinhas ser doloridas As casinhas todas bonitinhas, do outro lado também Pessoal, que lugar Lá na frente tem na montanha uma pedra muito bonita Essas estradinhas que a gente de vez em quando pega, de vez em quando dá uma zebra, né? Mas quando a gente acerta Tem chance de dar zebra a gente Agora a gente está chegando, falta 15km Para o próximo destino Passamos e não sabemos o nome do bairro E aí tem uma antena, tem orelhão Uma casinha bonitinha por lá de baixo E mais uma vila, tem uma congregação cristã aqui também A Bianca vai testar, ver se o telefone funciona Vai lá, Bianca Vai lá, Bianca Vai lá ver se funciona Vai lá ver se faz barulhinho Pai, óbvio que não Vai lá, Bianca Bianca vai testar Bianca vai testar agora, vai fazer uma ligação Óbvio que não, né? Não tem barulho, Bianca Ah, eu fui obrigada a fazer isso Mas a gente não ia sair daqui Não, é da minha época A Bianca não sabe nem como é que usa Ah, mostra a gente Vai colocar a câmera e mostra ela em volta Que lindo Pessoal, olha só A gente está a 15km de Gonçalves Esse caminho que a gente está fazendo de Monte Verde Não sabemos o nome desse bar Você que está vendo o vídeo conhece a região E aqui tem uma padaria Olha só Alimento X Pedra do Jair Bairro Juncal Ah, agora a gente sabe, né? Bairro do Juncal Aqui parece um comércio Bairro do Jair Não, não é lindo Não bebo, não Deitado no chão Olha só, pessoal Mais uma igreja aqui na frente Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês O luxo dessas casas aqui Olha isso Lá dentro da floresta Dentro das Aurocárias tem também Tem escola aqui próximas Tem 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 a criação É uma sintética E voltando para a estradinha terra E voltando para a estradinha terra Tem que ser de primeira Tem que ser de primeira Elemento X coçando a pulga E o que a gente observa aqui nessa região Que tem várias casas sendo construídas Eu acredito que o pessoal da cidade Compra um pedacinho de terra E estão retornando para o interior Para passar Final de semana E é isso aí Agora sim deixamos um carro para trás Partiu o próximo bairro Pessoal, mais um bairro aqui com algumas casas Pé da Serra E vamos que vamos Pessoal, agora a gente está subindo uma serrinha Dentro da floresta Aqui, hora nenhuma o sol consegue penetrar 100% E é bem alto Vou ter que botar uma primeira Ali um jacu Não sei se deu para pegar ele aí Estava em cima da Da cerca Quem viu aí deixa nos comentários E aqui onde a serra ela é mais alta Eles calçaram E aqui vai ter que acelerar porque Já vi que O bicho vai pegar Muito alto, pessoal Estou com o pé embaixo Se refugar não sobe O Joaquim está muito pesado Mas está chegando aqui na baixadinha Aqui já baixou um bocado Bem alto, hein? Eu vou ter um verde Ele não para, só que a descida ficou mais baixa E aqui, olha como chove, como é úmido a região Que a parede aqui de barro ficou verde Por causa desse, desse musgo Ó, é aventura em cima de aventura, hein? Chegamos no topo Deu até um... Nem consegui respirar direito Que a única vez que Que a Kombi não subiu foi em Minas Gerais Não essa daqui, a outra Pois é Às vezes não precisa ir nos caracoles Lá em... No Chile Para poder passar, fazer aventura, né? Pode vir aqui para... Para o Sudeste Bora lá Pessoal, daqui a gente já vê o topo das montanhas lá na frente E vamos descer, né? Esse é o nosso caminho de volta para casa Aqui em cima uma baixada, umas residências bem legais aqui também Um pouquinho de volta para casa Um pouquinho de volta para casa Descerado, muito bom Um pouquinho de volta para casa Minas Gerais Para um pouco ver Pessoal, quando mannou pra escola Da mesma forma descendo, ao contrário, aqui é muito alto, então eles calçaram aqui também. E é primeirinha e pé no freio. Nunca passei em lugar tão alto. Pessoal, a gente está descendo e descendo. Não tem nenhum lugar para parar para refrescar o freio. E lá vamos nós! E olhem essas árvores, não sei se vai dar para mostrar. Todas floridas. E aqui vai dar para dar uma descansadinha no freio. Olha, muito jacu, uma área de chacras. Aqui é ponto de ônibus. Vamos parar no ponto de ônibus. Pessoal, a gente parou aqui para descansar os freios um pouquinho. E vou mostrar para vocês. Tem bastante pássaros, a gente está ouvindo. E aqui dizem que tem o jacuzzi, mas eu ainda não vi ainda. Não, porque eu estava contra o sol. Olha só. Ele está ali. Ah, tem um subindo na árvore. Olha aí. Muito bonito, né? Aonde, Pinha, que tem outro? Ah, aqui tem vários. Olha só. Outra árvore. Lá na árvore tem mais. Ali vovô. Vovô, mas tem dois lá na árvore. Vamos ver se ele chega mais perto. Vamos ver se... Ah, olha ele lá. E muitos outros pássaros. Ali na frente. Tem umas árvores floridas. Rosas, eu acho que são IPs. E Joaquina aqui de boa no ponto de ônibus. Descansando. E olha só. Aqui tem uma plaquinha. Cachorro muito especial. Come de tudo. Adora crianças. Fiquei com medo. Eu nem vou ali perto. Pessoal, demos uma parada aqui para refrescar freio, para dar uma refrigerada no motor. Estamos a 10 quilômetros aí da cidade de Gonçalves. A gente vai descer bem ainda. Mas é um local muito especial. Dentro da floresta aqui na Serra da Mantiqueira. a gente vai descer bem. A gente vai descer bem. A gente vai descer bem. O dia que vem e a gente vai descer bem. Pessoal, vocês não tem noção como isso é em pé, hein? Estão numa parede descendo de primeira e freizinho segurando. Chegamos mais embaixo, vou dar uma refrescada aí no freio, e eu acredito que vai descer, mas não vai descer tanto mais agora não, e é uma região muito habitada, muita casa bonita, acredito que a grande maioria é de veraneio, pessoal vem só aproveitar aí de férias no final de semana, aqui é muito perto de São Paulo, muito perto do Rio, então é um local que dá para quem mora aqui morar na cidade também. ter casa aqui e trabalhar na cidade, vir no final de semana. Aqui continua subindo, tem mais duas entradas, e nós vamos para a esquerda. Pessoal, a gente está passando numa região do nosso lado de baixo aqui, do vale, tem várias casas, pousadas, eu acredito que tenha outra rua que dá acesso, ou são acessos individuais, não tem outra rua lá em baixo. Se quiser comprar lenha, 10 reais a lenha, deve ser o saco, ou o amarrado. E chegamos numa área de calçada, os manakás, e tem alguém botando fogo num fogão de lenha aí. Ó, tem uma igrejinha, e aqui é a entrada da rua que eu falei do nosso lado esquerdo. E lá vamos nós, soltando só oito quilômetros. Aqui um residencial Araucárias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E lá vamos nós. Vamos lá. 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 Vai dar quatro horas, não, mãe. Vai dar três horas. A gente sai com uma hora da tarde, são quase... Falta cinco minutos aí pras quatro. Então a média acima um pouquinho de 25km por hora. E estamos subindo. Pessoal, esquece a média aí que eu já fiquei doido com a média. Ele ficou doido com tudo. Eu vou falar as informações certas. A gente saiu uma hora da tarde, são quase quatro e a gente demorou três horas e fizemos 45 quilômetros, ou seja, 15 quilômetros por hora. É difícil dirigir, ver essa natureza toda, pensar, fazer conta e até dirigir. Ah não, calma. Ainda tem uns 5 quilômetros que a gente errou. Então a média foi um pouquinho maior. Pessoal, que lugar incrível. Se eu arrumar um lugarzinho para parar a Joaquina ainda, eu vou morar nesse lugar. Mais uma casinha aqui. Estamos subindo. Agora nós vamos encontrar com o sol. Aqui só combi 4x4 e 1. Chegamos numa vila. Aqui. 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 Aqui.